Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Professor Marcelo na área para mais uma aula de inglês. E antes que eu me esqueça, mete like nesse vídeo aí que tá super show de bola, uma aula bem da hora, tá certo? Iniciando uma nova unidade, peguem o livro de vocês e abram na página 68. 68, vocês vão abrir nessa página aí e vocês vão ver esse bonequinho aqui ó, que tá iniciando esse capítulo da página 68, tá certo? Passando da página 68, já na página 69, nós vamos trabalhar com pattern parts, ou seja, partes do corpo. Se vocês prestarem atenção, todas essas partes do corpo estão com uma setinha em que está ligando cada nome à parte do corpo. Por exemplo, eye, olho, ear, orelha, mouth, boca, neck, pescoço, shoulder, ombro, arm, braço, web, cotovelo, hand, mão, chest, peito, no caso peitoral, tá pessoal? foot, pé, ankle, calcanhar, toy, aqui ó, toe, dedo do pé, diferente de dedo da mão, toe, diferente de dedo da mão, dedo do pé. Knee, joelho, leg, é a perna, tá? Presta atenção. Pé, perna, waist, cintura, belly button, umbigo, finger, dedo da mão, tá? Ó, brister, aqui ó, é o punho, chin, é o queixo, nose, nariz e head, é a cabeça, tá bom? Cada parte do corpo aí é correspondente, belezinha? Seguindo ainda na página 69, a gente vai aqui pra baixo, e essa imagem diz, cheque e responda de acordo com a figura. Por exemplo, joelho, shoulder, finger ou knee? Aí eu vou lá, ó, knee, né gente? Então vocês vão marcar essa parte aqui, de acordo com a figura, tá? Que você souber correspondente. Vamos responder todas para deixar para vocês fazerem, tá certo? Então tem letra A, letra B, C, deixa eu voltar aqui rapidinho, e letra D, tá bom? Agora, página 70, aqui são partes físicas, tá bom? E aqui vai ser também usado o verbo to be. Lembra que eu falei pra vocês que existe o he e o she, certo? E todos esses verbos em he e she são usados com o verbo to be is, mas um refere-se he a ele e she a ela. Se você prestar atenção nessa primeira imagem, tem aqui ó, he is, ele é. He is, ele é. Short, ele é baixo, certo? He is short, ele é baixo. Já esse outro, ó, he is tall, ele é o que? Alto, então. Característica física dele. Short, baixo, he is. He is tall, alto. Belezinha? Aí esse aqui ó, he is weak, tá? Weak, que quer dizer, ó, ele é fraco, tá? E he is strong, ele é forte. Belezinha? Então, característica física, fraco e forte. He, ele. Olha o exemplo aqui embaixo. She is, she is, ela é. She, ela, he, ele. She is thin, magra. She is overweight, gordinha, tá? Assim como o professor Marcelo, gordinho, tá bom? She is overweight, gordinha. She is old, ela é velha. She is young, ela é jovem. Lembrando, he, ele, she, ela. He is, she is. Belezinha? Ainda na página 70, aqui embaixo, diz assim ó, se descreva, tá? Então eu vou lá. Eu sou baixo, né? Vamos pelas características que tem aqui. Eu sou baixo. É, posso dizer que eu sou forte também. Acho que sim, eu sou forte. Tá bom? Aí vocês vão colocar as características de vocês. Se você é alto pra sua idade, você coloca que você é alto, ó. Lembrando a característica aqui, tá? Então eu acho que eu sou forte. Claro, eu sou over, over white. Tá certo? E assim, acredito que eu sou jovem. Beleza? Então coloquem as características de vocês. Professor Marcelo, I am short, strong, over white and young. Tá bom? Vocês vão colocar a característica de vocês. Agora, a gente vai pra página 71. Oh, desculpa gente. Ainda nessa página, na página 70. Porque ela diz assim ó, escute e desenhe. Olha só o que você deve desenhar. Nesse caso aqui, é só você escutar o áudio. Tá? Simples. Então você vai desenhar um monstro short, lembra? Short, ó. E din. Bem magrinho, tá? Então vai desenhar a monstro short and dream. Essas são apenas as duas características do monstro, tá bom? Vou desenhar aqui. Então agora, pra página 71. Presta atenção galera. Partes do... Da cabeça. Do rosto da cabeça. Em si. Então vamos lá. Partes da cabeça. Presta atenção. Claro que é simples, né? Hair. Cabelo. I'm broke. Sobrancelha. Essa aqui a gente já viu da outra vez. Chick. Bochecha. Tongue. É a língua. Neck a gente já viu. Chin também. Aí aqui. Lip. Lábio. Teeth. Né? Toth, né? Toth, no caso aqui dente. Teeth é dente, tá? Mouth. É a boca que a gente já viu. Nose. Nariz. Eye. Os olhos. Forehead. É a testa, tá? Seria mais ou menos a frente da cabeça. A testa. Belezinha? Então vamos pra cá. Ó. Nesse caso, aqui, nós vamos ter as partes da cabeça. E como ela pode ser classificada. Por exemplo, ó. Tipo de cabelo e cor. Longo. Curto. Tá certo? Encaracolado. Loiro. Todas essas partes aqui, ó. Marrom. Preto. Tá certo? Vermelho. Essas aqui são características do tipo de cabelo e cor. Aqui a característica é do rosto. Pode ser oval, arredondado ou quadrado. Característica é do rosto. Característica é dos olhos. Grande. Médio. Pequeno. Azul. Castanho. Verde. Essa é a característica do olho. Característica do nariz. Grande. Médio. Pequeno. Característica da boca. Grande. Média. Pequena. E característica dos lábios. Lábios finos e lábios grossos. Tá bom? Página 72. Página 72. Seguindo aqui. Olhe e complete. Mas pra gente olhar e completar, a gente tem que seguir o exemplo. Por exemplo, ó. Ela não é tão alta. Ela não é tão alta. Ela tem um cabelo preto longo e olhos pretos. Tá certo? Ó o que ele é. Ele tem o cabelo encaracolado loiro e tem olhos azuis. E ele é baixo. Esse aqui. Ele é alto. Ele tem cabelos marrons e olhos verdes. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos pra esse rapaz. Por partes. Olhando. Ele é alto ou ele é baixo? Então, vamos lá. Seguindo. Ele é baixo. Né? O que ele tem? Ele tem cabelo preto, né? Então, black hair. E olhos. Colocar entra. E olhos. Qual a cor dos olhos dele? Azul. Beleza? Então, tá aqui, ó. Ele é baixo. Ele tem, he has, cabelo preto e olhos azuis. E ela? Ela, she, é. Vamos colocar que ela é alta. Ela é alta. Ela, lembra? Ela. Ela. Ela tem cabelo marrom. Brow. Né, pessoal? Cabelo marrom. Deixa eu olhar aqui. Cabelo marrom. Brow hair. E olhos. Qual a cor dos olhos dela? Azul também. Aqui. Ela é alta. She. 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 Mais uma vez. She. Lembrando, ó. Seguindo o exemplo aqui, ó. Ela tem. Ela tem. Ela tem. Ela tem. Qual a cor do cabelo dela? Loiro. Então, cabelo loiro. O blonde. Blonde. Hair. Cabelo loiro. Deixa eu apagar um D aqui. Tá errado. Um D. Olhos. E olhos verdes. Belezinha. Vocês vão fazer a mesma coisa nesses outros aqui, tá, pessoal? E terminar a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo no professor. Lembrando que qualquer dúvida, você pode pedir ao professor Marcelo para tirar o zap, tá certo? E beijo. See you later.